De uma presidenta, mais mudanças, mais futuro. Hoje, já somos 105 milhões de brasileiros conectados na rede. É muita gente, mas nem todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de internet. É como se alguns viajassem por uma estrada de terra e outros por uma estrada de asfalto. Uma diferença que será cada vez menor com o programa Banda Larga para Todos. A internet já é, no mundo todo, o principal canal de informação, de lazer e participação cidadã. Mas aqui no Brasil, ela tem que melhorar muito, em vários aspectos, como preço, velocidade de conexão e alcance. Por isso, vou implantar o Banda Larga para Todos. Com esse programa, quero garantir que a nossa população tenha direito a uma internet de boa qualidade, sem pagar mais por isso. Ao mesmo tempo, quero fazer da internet um instrumento para melhorar a qualidade dos serviços públicos e reduzir a burocracia. A saúde e a educação, por exemplo, tem na internet uma poderosa ferramenta de difusão e de acesso democrático à informação. A internet é também instrumento decisivo de transparência e participação nas decisões de governo e de acesso do cidadão às informações de seu interesse. Enfim, está mais do que na hora do Brasil usar todo o potencial da internet para se tornar um país mais moderno, mais inovador e mais inclusivo. Com o Banda Larga para Todos, Dilma vai realizar uma ampla parceria público-privada para levar fibra ótica a todo o país. O governo oferecerá financiamentos baratos ao setor privado, além de investir recursos próprios. A meta é levar redes de fibra ótica para 90% dos municípios brasileiros para que todos tenham acesso a uma internet mais rápida. Atender os 10% de municípios restantes com sistemas de rádio ou satélite. Ampliar a velocidade média da banda larga dos atuais 5,5 para 25 megabits por segundo. E dobrar o número de conexões de 150 milhões para 300 milhões até 2018. Com o Banda Larga para Todos, Dilma também vai criar as cidades digitais. São cidades que vão receber redes de fibra ótica para melhorar a qualidade dos serviços públicos. 75 municípios foram selecionados para participar do projeto piloto desse programa. Vitória da Conquista no interior da Bahia foi um deles. Vamos ver? A chegada da Banda Larga em Conquista mudou a rotina de muita gente e melhorou a qualidade dos serviços públicos. O ensino à distância chegou à zona rural, abrindo um mundo de oportunidades. A internet é essencial, sim, na minha trajetória de estudo. Porque, assim, é um sonho de cada pessoa fazer faculdade hoje. Ela veio, né, para realmente mudar a nossa vida, mudar a vida do homem do campo, mudar a vida dos agricultores, mudar a vida das pessoas que querem, né, fazer faculdade, que querem ter uma vida diferente. Na saúde, a Banda Larga facilitou a vida de quem faz exames no hospital municipal. Agora, para saber os resultados, é só acessar a rede. A porcentagem dos exames que nós conseguimos liberar no mesmo dia que no laboratório central, na internet, o paciente, é em torno de 90%. Além daquilo que se pratica, inclusive, na rede privada. Conquista também passou a ter internet gratuita em praça pública e em espaços culturais, como a Estação Juventude. Quando você tem um programa como Cidade Digital, que ele vem para uma cidade de interior e ele te coloca numa situação que você tem internet de graça para você estudar, para você sociabilizar, isso é de total importância. As ações que o governo tem disponibilizado têm chegado nas pontas, têm chegado à juventude que está na periferia, na juventude que está na cidade, na juventude que está na zona rural. E isso muda a realidade porque a juventude é protagonista dos seus próprios direitos, utilizando a internet e as redes sociais. Você viu, a internet banda larga melhora os serviços públicos, amplia o acesso à educação e cria oportunidades para os jovens empreenderem, terem o seu próprio negócio e produzirem conhecimento e cultura. Por isso, Dilma vai universalizar a banda larga e, ao mesmo tempo, ampliar o apoio às startups, que funcionam como incubadoras de empresas voltadas para a inovação, a tecnologia e o desenvolvimento de softwares. É assim que o Brasil está vivendo a maior revolução digital da sua história. Hoje, o Brasil assumiu o protagonismo internacional na luta por uma internet multissetorial, democrática e transparente. Prova disso foi a criação do marco civil da internet, que sancionei em abril, quando o Brasil recebeu o Encontro Net Mundial. Somos o primeiro país do mundo a fazer isso. Com o marco civil, assumimos a vanguarda mundial na proteção da liberdade de expressão, na defesa da privacidade e na garantia de igualdade de tratamento entre os usuários da internet. Criamos as garantias para que nenhum interesse econômico, político, religioso ou cultural prevaleça sobre a liberdade de expressão na rede. Hoje, defendemos uma rede que garanta em plenitude os direitos humanos e os direitos civis. Dilma criou mais médicos, mais de 14 mil profissionais em 3.785 cidades e 50 milhões de brasileiros beneficiados. E a mudança só começou. Agora, a proposta de Dilma é criar o programa Mais Especialidades, para agilizar as consultas, exames e tratamentos com especialistas. Dilma também vai criar Centros de Comando e Controle de Segurança em todo o Brasil, integrando Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Estatuais, Civis e Militares, no combate ao crime organizado. Dilma criou, avançou e a mudança só começou. O Brasil que queremos é este que inova, que tem compromisso com uma educação e uma saúde de qualidade, que está criando um novo modelo para a segurança pública, que garante a casa própria, que abre as portas para o ensino técnico e profissionalizante. É, enfim, um Brasil que está sendo construído com muito trabalho e não quer voltar atrás nem dar um salto no escuro. Pelo contrário. Deu certo e corrigindo o que é necessário. O trabalho de Dilma está em todo o Brasil. Minas Gerais. Com Dilma foram concluídos o BRT MOVE, a Via 210 e o Boulevard Arrudas Tereza Cristina Pedro II. E iniciadas outras grandes obras, como o BRT da Pedro I, a Via 710 e a tão esperada duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Dilma também já garantiu recursos para a expansão do metrô e a modernização do anel rodoviário. Com o Mais Médicos, Dilma levou 1.235 profissionais para 463 municípios, beneficiando 4,3 milhões de mineiros. E com o Minha Casa Minha Vida, entregou mais de 211 mil moradias. Outras 137 mil estão em construção. Dilma também criou 15 novas escolas técnicas e 5 novos campos universitários em Minas. Garantiu mais de 15 mil bolsas no exterior com o Ciências Sem Fronteiras. Beneficiou 384 mil jovens com o ProUni e o Vies. E abriu mais de 382 mil vagas nos cursos do Pronatec. Isso sim, é compromisso com o Brasil e com Minas. Eu acho muito simbólico que hoje, 7 de setembro, a gente converse com jovens que representam várias posições no movimento social. Quando a gente chega em junho de 2013, aquela explosão não era uma explosão despolitizada, não era uma explosão de negação da política. A gente conseguiu unificar os movimentos sociais do Brasil em torno da reforma do sistema político. Colocou em xeque o sistema político. A juventude tem mostrado que a gente tem opinião sobre as questões do país e que a gente quer participar das decisões políticas. Tem um nível de crença que a gente tem na juventude que é uma coisa que justifica você estar no mundo. Sabe como é que é? Eu justifico a minha presença no mundo pelo que eu acredito. Eu achava que a Revolução Socialista dependia de eu militar 24 horas por dia. E se eu parasse de militar 24 horas por dia, a Revolução Socialista não saía. Você chegava, levantava de manhã e falava, sou um revolucionário. Manhã tá tudo resolvido. Eu acho que tem um pouco disso nas manifestações de junho. Por isso eu achei elas tão interessantes. É preciso ter um processo a partir da participação popular e o plebiscito nesse momento tem esse papel. Muito mais do que institucional, se vai ou não fazer a Constituinte, ele tem o papel de envolver a sociedade no debate da Constituinte. Envolver a sociedade no debate da reforma política. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, vocês têm, da minha parte, a convicção de que se a gente conseguir fazer plebiscito referendo consulta popular, nós damos um passo imenso pra transformar politicamente esse país. Não só pelo que o povo vai escolher, é pela própria participação. Sua figura, ela inspira a juventude. Quando a gente vê aquela fotografia da senhora dando depoimento pra ditadura, aquilo é um coração valente. Aquilo é o símbolo e é o coração com o qual a gente se identifica. Nós temos de ter capacidade de lutar. Se você tem capacidade de lutar, pelo que você acredita, uma parte do caminho tá feito. Depende de você, depende de você. Depende de cada um de nós mudar esse país. Você é de Capão Redondo? Capão Redondo, Terra do Brau, você viu lá o vídeo dele. Com esse ou com esse? É com esse, liga. Peguei ele. É reparatório também. Eu continuo acreditando e eu continuo com a Dilma. Dilma, 13. Eu voto Dilma Rousseff. Dilma tem sensibilidade pra escutar o que a gente tem a dizer. E por isso eu voto Dilma. Porque eu acredito muito no que tá acontecendo. E nessas eleições o meu apoio vai pra presidenta Dilma Rousseff. Estamos com você, Dilma. Queremos você mais uma vez. Tamo junto. Coração valente. Dilma, presidenta.